Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. MC Livinho é acusado de algo pesado ao seu funcionário em show. O funk do MC Livinho se envolveu em mais uma polêmica e está sendo acusado, desta vez, de agredir um técnico de som que trabalhava para ele durante um show realizado na última sexta-feira, em São Paulo. Segundo relatos divulgados na página oficial da empresa Audio Mix Brasil, no Facebook, o funcionário, que não teve o nome revelado, foi agredido no rosto pelo cantor de 23 anos. Junto ao relato, foram divulgadas também fotos dele com o rosto machucado. No texto, o rapaz conta que a confusão começou após o show, por causa de problemas no microfone de Livinho. Acabou o show e ele me chamou no camarim. Estava ele, a mulher dele, o empresário e o produtor. Aí ele começou a falar que tinha que ter um cara competente na equipe dele, que ele não é digno de ter uma equipe que é uma B número dólar por cento e começou a esculachar, contou o funcionário. Disse que eu não sabia o que estava fazendo e começou a me xingar do nada com vários palavrões. Eu apenas falei, mano, não dá pra trabalhar com você. Esse desrespeito com palavras e com atitudes em cima do palco é inadmissível pra mim. E pedi as contas. Prosseguiu. O técnico de som relatou o momento em que foi agredido por Livinho. Virei as costas. Saí do camarim. Bati a porta e ele veio atrás. Correndo. Me pegou na escada do camarim da Audioclube pelas costas. Chutando pela escada e já me agredindo com algo na mão. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.